Ok. Oi, gente! Vamos ensinar a fazer hoje uma berinjela e uma abobrinha empanada, só que numa massinha bem diferente. Acho que vocês não conhecem. Vou botar aqui, ó. Farinha, tá? Farinha, sal, uma massinha bem gostosa, pimentinha. Do reino? Pimenta do reino. Isso aí. Vamos botar bastante aqui. E orégano, tá? Orégano? Orégano, que vai ficar bem saboroso. E olha aqui. Cerveja! Cerveja! A massa é com cerveja, é um empanado com cerveja. Isso aqui ficou uma dedete, não bota ovo. É um empanado que fica crocante, delicioso. Ó, vai botando até dar um ponto aqui. Rale aqui, hein? Paga nóis. Meu Deus, cerveja! Cerveja! É muito estranho botar cerveja. É. A gente vai fazer uma massinha aqui pra empanar, tá? Cheiro de cerveja agora. Cheiro de cerveja. Cheiro de cerveja é bom. É bom. Viu como cerveja não é só pra beber? É pra fazer comida também. Posso botar? Não, não. Não vai virar aqui. Tu filma. Filma direitinho aí. Pode ser cerveja, pode ser chope, qualquer marca, tá, gente? Não é influenciado, tá? Tem mais trela ali na cerveja. Não, essa é a marca dela. Vamos fazer uma... Vamos só desmanchar essas bolinhas aqui, que eu acho que eu devia ter peneirado a farinha antes. Não peneirei. É verdade. Né? Ficou as bolinhas aqui. Ó, vou te mostrar o ponto certinho, tá? Vai quase uma latinha, tá? É uma latinha inteira? Vai quase uma latinha. Se não, e a latinha inteira, toma a cerveja. Hum, agora não. Nada da comida não. Toma depois. Senão vai ficar tonto e não vai conseguir terminar a receita. É verdade. Tá? Ó, ó o ponto da massa. A massa pra empanar mesmo, tá? Bem... É que essa colher aqui pequenininha não é muito boa, ela é mole. Uau, essa massa deve estar bem bonita. Hum, tá bonita. Ó, pode pegar um fuê também pra mexer e ficar melhor. Ó, agora... O que que a gente vai fazer? Sobrou um pouquinho, ó. Sobrou acho que isso aqui. Eu deixei a berinjela escorrendo aqui. Botei sal, ó. Saiu um líquido preto, que esse é o amador da berinjela, tá? Mãe vai lavar. Fica aqui, ó. Foca aqui na massinha. Agora eu vou lavar a berinjela. Ah. Porque eu botei muito sal, porque ela escorreu tudo dentro. Uau, deve estar bem legal. Ah, aqui ó. Agora a gente vai o quê? Secar a berinjela, tá? Secar? Ah. Quantas berinjelas tem ali? Ah, aqui tem uma berinjela. Uma berinjela pequenininha. Ó, a gente vai botar aqui na massa. Tinha quatro? Ó, vamos botar aqui na massa. Quatro pedaços? Quatro pedaços. Ah, deixa eu ligar o fogo aqui, porque você anda no ar. Não, mas é cinco. Cinco. Seis. Ó. E a Rafa contando. Sete. Sete. Sete pedaços. Sete pedaços? É isso. Ó, agora aqui. A gente vai empaná-las. Deixa eu pegar um garfo. Um garfinho. Um garfinho. Pega uma berinjela ali pra gente ver. Ó, agora a gente vai empanando elas aqui, ó. Pega uma berinjela aí pra eles verem. Uuuuh. A massinha fica bem grudadinha aqui, né? Ela fica bem, bem gostosa. Como é que ela gruda? Hã? Como é que a massa gruda? A massa gruda porque ela é mole, ó. Ah. Isso tem... Ela fica grudadinha aqui, ó. Na berinjela. E agora a gente vai fritar, tá, gente? E depois a gente vai fritar a abobrinha. A gente vai secar também aqui a abobrinha. A abobrinha, quer ver, ó? Aqui, ó. Eu botei na água pra ela não pretear também. Tava quase indo na geladeira. Falei, não, vamos fazer alguma coisa. Já tem três aí. A gente tem que aproveitar as coisas. Quatro. Ah, tem bastante aqui. Cinco. Depois a gente vai fritar elas também na mesma massinha, tá? Seis. Esse empanado aqui, Rafa, ó. Esse empanado serve pra outras coisas também. Se você quiser fazer, testar outros legumes, cenoura, até carnes também. Fazer um... Sério? O carne? Enfim, empanadinho, ficão. Porque se a gente chama essa coisa, adorei, né? Fica adorei. O nome dessa massinha. Massinha, adorei. Sério, adorei? É, adorei. Ó, deixa eu ver que ela já tá sequinha. Meu Deus, quantas! Ela já tá sequinha. Agora a gente vai fritar elas. Vamos ver quanto o óleo está bom. É nove picadas. Ela botou nove. Nove pedacinhos. Nove pedacinhos, mas eu acho que tem. Não, tem nove. Nove, dez, onze. É onze! Tá bem aqui agora? Que eu vou filmar na fritura. Só que vai ficar longe, tá? Tá bom. Ó. Uhum. Fica longe. Levanta o celular. Ó. Agora a gente vai fritar. Isso, dá um zoom. Vamos botar aqui. Eu não consigo filmar ali. Vai aqui que a mãe mostra aqui. Ó, continuando. Fritando a massinha. Vou botar aqui do ladinho aqui que a gente passa a gente. Vamos pegar aqui, porque a Rafa não pode ficar aqui perto do fogo, né? É, então eu tô aqui sentada. Ela tá aqui sentada. Eu peguei o celular agora pra... Esfitar aqui. Vamos fritar tudo de cada vez aqui. Olha como... Aham, é culpa minha panela aqui, que minha panela é pequenininha. Se a panela é branca, eu boto macio. Não, mas daí esfria o óleo. Não pode botar muito, não. Olha como fica. Agora ela vai fritar, vai ficar bem douradinha e vai ficar bem boa. E se eu sou a panela grande, bota no espato. Se eu sou a pequena, é a sua. É. Olha só uma, que foi bem pequena. Outra. A panela da mamãe é meia. Não, essa é pequena. Eu tenho que usar a panela com a Fafa Rousse, porque eu gasto menos óleo também. É, verdade. Fica bem gostosa. Essa massa fica bem trocante. Fica bem gostosinha, né? Vamos virar aqui até ela dourar. Hum, que delícia. Eu tinha óleo de soja, né? Que velho. Um ou outro óleo. Olha que delícia, gente. Essa receita de massinha eu aprendi com um amigo nosso, que mora lá na, com o David. Ele mora na, ele mora na Escoça, mas ele é italiano. Ele trabalha lá. Agora eu acho que ele até já voltou pra Itália. Ó, fica bem douradinha, fica muito, e fica bem trocante. Quando ele vem pra cá, a gente sempre faz essa berinjela pra nós. Quando ele cozinha. Olha que delícia. Vou mostrar pra vocês só um pouquinho que a gente tá funcionando agora. Vou tirar elas, até o tempo delas cozinhar. Já falou que tu vai fazer um bolo de laranja. Ah, vou fazer um bolo de laranja, que a Rafa tá me pedindo a óleo já esse bolo de laranja. E a gente pega aí, bota um salzinho por cima, assim, pra ficar mais gostoso ainda. Uau. Pra dar aquele saborzinho e realçar o sabor da berinjela. Sai daí que tá quente. Tá bom, né? Uau. Agora vamos provar, ó, Rafaela. Deixa eu provar pra ficar bom. Me filma aí. Ai, eu consigo subir aqui na cadeira. Não vou cair, não. Segura, só segura aqui do ladinho aqui, celular. Listo. Agora vamos provar. Deixa eu pegar uma faquinha. Depois eu consigo. Se ficar bom, dá um like. Se não ficar bom... Eu acho que não é, ó. Fica bem crocante. A massa, a farinha, acho que deixa crocante. Ou sal. Tá muito quente. Mas tá bom? Mas tá uma delícia. Fica o sabor da cerveja, salgadinha. Fica bem gostoso. Eu vou querer experimentar. Ai, que bom. Vamos esperar esfriar, então depois se experimenta. Tá bom? Vamos continuar apertando aqui, depois eu posto a foto de todas as jucas. Tchau, até depois.